Estou aqui apresentando para os irmãos aqui, meu mais novo livro, Os Fariseus, Pequenas Abordagens Sobre, de Wesley Coelho, pelo site editora Clube de Autores, vou deixar o link lá embaixo, quem quiser adquirir o livro, quem quiser também adquirir em e-book, vou deixar também o link lá na Amazon, e-books, também quem quiser, quem optar por isso. O livro foi feito com o objetivo de mostrar aos irmãos que nós precisamos tirar um pouco do preconceito dos fariseus, tirar um pouco do preconceito de quem eles eram, nem tudo que eles fizeram era uma coisa ruim, até porque boa parte dos ensinamentos que eles passaram, você pode observar isso nos ensinos de Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, então assim, a gente não pode tirar o crédito desses homens, historicamente, socialmente e até biblicamente, do que nós aprendemos no nosso dia a dia. Se nós acreditamos na ressurreição, é porque os ensinos dos fariseus não mostram que eles acreditavam na ressurreição. Se você acredita no inferno ou que existem céus, foi por causa dos ensinos dos fariseus que nós temos esse tipo de doutrina dentro do cristianismo, dentro da história da cristandade. Se nós acreditamos também na salvação, é porque foram eles que nos ensinaram sobre isso, alguns anos antes, algumas décadas e até séculos antes de Yeshua nascer. E Yeshua só veio para concretizar e separar daquilo que era ruim dentro da facção, dentro do grupo dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Tudo aquilo que era importante e que não feria a palavra do Senhor e a palavra dos profetas, Yeshua acrescentava, Yeshua ensinava. Tudo aquilo que não feria, Yeshua criticava, como algumas tradições que não são bíblicas e Yeshua realmente foi contra isso. E mostrou seus discípulos a viverem de forma correta e a ensinarem também, futuramente. E isso nós vemos Paulo, fariseu, nunca negou, nunca deixou de ser, mas ela mostrou uma obra maravilhosa, da redenção e de como é pregar. E é isso, o livro aborda sobre esse aspecto, aborda também sobre Rileu, um grande ensinador fariseu, um grande rabino fariseu. E no livro eu coloco, eu abordo aquilo que o Rileu ensinava com o que Yeshua ensinava. Então, assim, é um livro bem interessante. Espero abençoar os irmãos, edificar a vida dos irmãos, que os irmãos possam estudar mais a fundo e parar com esse preconceito. A igreja precisa parar com esse preconceito de só... Os fariseus são ruins, são inimigos. E é isso que eu abordo no livro. Que os irmãos possam ser abençoados no nome de Yeshua Hamashir. Muito obrigado.